Equale 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 Unamata Kidoma Anu Qualify Aidomoladam Ebangebama Annyi ongala haji Mlabotempe lafa Aga chumboko Lai Kidomanya Iyeiwechang Maiko Kibe Akokologam Abamurwe Akokologam Sibila Waniyeng Akokologam Nabotempe Akokologam Ache Kidomaye Akokologam Apamurwe Akokologam Akokologam Otubo Imini Akokologam 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 Ojuwabi Akokologam Papadiboy Akokologam 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 Ami be, n'kei lote de jeje en, Ido Makocho, Adhoki Mwenye Takamon MPD, Anou U Prati Karamal, Inyilowoye Anou U Prati Karamal Anandam Kote, Onye E Qualify, Sinetok Kuzumsi, Onye E Qualify Anandam Kote, Onye E Qualify, Bilão Safa King, Anou U Qualify Anandam Kote, Onye E Qualify, Unyamakaki Dama, Anou U Qualify E a minha mãe é o meu pai, eu não tenho a fã E a minha mãe é o meu pai, eu não tenho a fã E a minha mãe é o meu pai, eu não tenho a fã E a minha mãe é o meu pai, eu não tenho a fã E a minha mãe é o meu pai, eu não tenho a fã E a minha mãe é o meu pai, eu não tenho a fã E a minha mãe é o meu pai, eu não tenho a fã E a minha mãe é o meu pai, eu não tenho a fã E a minha mãe é o meu pai, eu não tenho a fã E a minha mãe é o meu pai, eu não tenho a fã Amém E 길 means Now let's go we Não é mal E qual lhe diga não Onde não é me lhe diga não é A quem não me diga tu não é te doma mamé E eu venho a radia E eu não sei não O no que doma não é não O no que me liga não Alô la boba palo Deu filho só facinho Alô la boba palo O namá tá aqui doma Alô la boba palo Aduque biela tá clama oh E quali quali A nu quali vai Onde é co-sinê-tô-cúzão si E quali, quali, onde é qualifié? Ano, Noko J, onde é qualifié? O checo, sineto, onde é qualifié? Sineto, kudo si, onde é qualifié? Noko J, onde é qualifié? Filosofa King, anu qualifié? Nyo Talahadi, noli qualifié? O nama ta kidama, anu qualifié? E quali, quali, onde é qualifié? Ano, Noko J, onde é qualifié? O checo, sineto, onde é qualifié? Sineto, kudo si, onde é qualifié? Noko J, onde é qualifié? Filosofa King, anu qualifié? Nyo Talahadi, noli qualifié? O nama ta kidama, anu qualifié?